Daí que eu nem tenho mais o que falar É tanta dieta louca, tanta dieta louca E o máximo que eu posso fazer É gravar vídeo falando mal delas Gente, o que é difícil é a tal da dieta Aqui ó Dieta louca Aqui ó, pra dieta louca MacGyver Santo das causas perdidas Essa camisa de dormir, deixa eu ver se os braços Não tá zoado mesmo Olá galera, sou o Beto Cafetas e esse é mais um Dietas Loucas Hoje eu vou falar pra vocês de uma dieta clássica Clássica, tão clássica Que devia esmorrar a cara de quem inventa essas porras Olha só o nível de retardadice É a dieta da papinha de bebê Já pega aí toda mãe, pai De recém-nascido, tem a mania De provar a porra da papinha de neném Seja ela doce ou salgada e gostar Eu nunca provei É o tipo, é que eu provo e goste Então eu só vou falar mal por enquanto Essa dieta consiste em você trocar Uma de suas refeições por uma papinha de bebê É, aquela papinha lá da marca que você tá ligado Essa dieta tem quem troque uma das refeições por papinha de bebê E tem quem é louco mesmo e troca as duas refeições Qual louco essa dieta? Claro, uma porção, aquele vidrinho de papinha de bebê Tem calorias mínimas Então vamos supor que você precisa de 1800 calorias por dia Em cada refeição daquela com uma papinha você vai colocar 200 calorias É lógico que você vai emagrecer Mas é lógico também que você vai passar mal Eu duvido que você consiga fazer isso aí por mais de 3 dias Mas enfim, você pega na hora do seu almoço Comer uma papinha de bebê Na hora da janta comer uma papinha de bebê E só, vai zoar muito O déficit calórico é gigantesco Você é um adulto animal Você não é um bebê animal Você precisa de refeição de adulto animal Vai ter deficiência de nutriente Vai ter um déficit calórico muito alto Provavelmente você vai passar mal E segurar a onda no primeiro e segundo dia Porque a partir daí você já não vai aguentar mais Você precisa de um mínimo Para ficar em pé, para respirar Para o seu organismo trabalhar É uma dieta louca Você vai emagrecer É bom que pelo menos no caixão Vai ter aí 5 quilos a menos para carregar você Tendo que falar o quão retardada é É um aconselho Você vai passar mal E lembre-se Esse tipo de dieta retardada Não é só passar mal de fome não Pela falta de nutrientes Pela falta de calorias que você tem que ingerir Pode dar desmaio Pode dar hipoglicemia Pode te fuder todo Você pode dormir Pode não acordar Então gente Noção Que esse tipo de dieta É muito arriscado Não façam essas bostas Enfim Essa foi a dieta da papinha de bebê Vou deixar um link aqui Falando mais sobre essa bosta Quem quiser Se você for louco o suficiente Você clica lá Estuda Vê se vira e morre O problema é seu Certo? Que bebê o caralho Bom galera Gostou do vídeo? Se inscreve no canal Dá um gostei Não gostou? Dá um like invertido Clica aqui embaixo No Deixa de Ser Gordo E veja os outros vídeos Falando sobre dieta Tem também Sobre o meu processo de emagrecimento Foram mais de 40 quilos Você pode acompanhar um pouco Do cardápio da minha dieta Com algumas dicas E algumas informações Sobre o que eu faço Lá no Instagram Lá no Facebook Deixa de Ser Gordo Os links estão aqui Na descrição do vídeo Você acessa E faz parte da nossa Comunidade Rolissa Valeu? Não façam dietas loucas Emagreça com saúde E deixa de ser gordo Até o próximo vídeo É nóis É nóis Tá ligado? Tá ligado?